Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a receitinha tá muito gostosa, vou fazer um estrogonofe de frango Quem aí ama estrogonofe como eu? Eu adoro gente, de todo jeito Gosto de carne, gosto de frango, existe até de legumes Se vocês não conhecem, coloca aqui embaixo que eu passo essa receitinha pra vocês Então se você gosta dessas receitinhas fáceis, curte esse vídeo pra mim Compartilha ele nas suas redes sociais, se inscreve no canal pra não perder nadinha do que eu postar aqui E vamos parar de enrolação e bora pra receita Então pessoal, vamos começar a fazer esse estrogonofe que é super simples e delicioso Aqui ó, vou colocar uma colher de manteiga bem cheia na panela E uma colher de azeite Pessoal, sempre mistura a manteiga com algum óleo, azeite Porque ela é fácil de queimar, ela queima muito fácil Então colocando óleo, ela não queima Agora ó, começou a derreter, eu vou colocar uma cebola média picadinha Vamos esperar murchar Então pessoal, eu esqueci de explicar no vídeo, vou explicar por aqui narrando, tá Esse peito de frango eu piquei e temperei ele com três dentes de alho Uma pitadinha de pimenta do reino, suco de um limão e sal a gosto Se por um acaso você não tiver tempo de temperar, pode jogar ele sem tempero mesmo na cebola Só que é importante que você junto com a cebola frite três dentinhos de alho, tá ok? Agora é só dar aquela refogada Pessoal, tá vendo que o frango solta bastante água? Então a gente vai esperar ele dar uma secadinha E nisso ele já vai cozinhando Pessoal, quando secar quase toda a água do frango Se tiver assim, a gente vai adicionar o ketchup E a mostarda Os ingredientes com as quantidades certinhas vão estar na descrição do vídeo, tá gente? Vamos misturar Deu aquela misturadinha, agora a gente vai colocar cem gramas de azeitona picadinha Nessa etapa aqui você coloca o champignon se você quiser Eu optei pela azeitona que é o que tinha em casa, tá? Vou dar aquela última temperadinha com sal Porque eu já temperei o frango, lembra? Então agora eu vou dar a finalizada com sal Vou experimentar Colocar um pouquinho de pimenta do reino também Aí vocês experimentam o sal Se estiver bom Agora a gente vai deixar cozinhar por uns cinco minutinhos Bom pessoal, deixou cozinhar uns cinco minutinhos A gente vai colocar uma caixinha de creme de leite Mistura bem Misturou bem o creme de leite Agora é salsinha picadinha a gosto, tá? Aqui tem uma colher mais ou menos de sopa Pra dar uma corzinha e ficar bem lindo Agora a gente deixa ferver por uns dois, três minutinhos E tá pronto Então pessoal, tá prontinho, ó Como fica cremoso, você não precisa engrossar com nada Tem gente que usa molho de tomate Eu às vezes coloco, às vezes não Eu prefiro dessa forma, só com ketchup e a mostarda E fica delicioso e super cremoso É uma receitinha fácil, simples, que agrada todo mundo Agora é só servir Isso aqui com uma batata palha e um arrozinho Fica divino Pessoal, viram que delícia Que facinho que é de fazer Muito bom, né? Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, curte, compartilhe Se inscreva aqui no canal Não se esquece de ativar as notificações Que é aquele sininho Que é aquele sininho pra vocês não perder nadinha do que eu postar E também me sigam nas redes sociais Que é o Facebook e o Instagram Arroba Aceito Café, ok? Então é isso Um beijo, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau